Irmãos, eu quero falar com vocês nesta noite um pouquinho sobre o mover do Espírito Santo, que é o tema também proposto aqui, o mover do Espírito Santo. Nós lemos na nossa Bíblia em Gênesis, logo no capítulo 1, ali no versículo 2, está escrito que quando a terra ainda era vazia e sem forma, o Espírito Santo fazia o quê? Alguém lembra? Ele se movia sobre as águas, não é isto? Que está escrito lá em Gênesis 1, versículo 2, ou seja, o Espírito de Deus, Ele sempre esteve e está em movimento. O Espírito Santo como a pessoa, a terceira pessoa da trindade, Ele nunca está, sabe, inativo. Ele está sempre se movendo, e em nossas vidas irmãos, não é diferente. Você sabia que mesmo antes da nossa conversão, quando espiritualmente falando, a nossa vida também era vazia e sem forma, o Espírito Santo já estava se movendo sobre nós, Ele estava agindo em nossas vidas. O problema é que, por conta da nossa carnalidade, nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, a gente não, muitas vezes não percebia esse agir, mas Ele estava agindo. Eu testemunhei para os jovens aqui, uns que sábado retrasado ou outro, que antes de eu receber Jesus como Senhor, eu sentia muitas vezes o Espírito agir na minha vida, tocar a minha vida. E hoje, eu quero deixar então uma palavra bem simples, sobre três experiências distintas, três experiências distintas, que nós podemos viver, com este mover do Espírito Santo em nossas vidas. E a primeira experiência, irmão, é essa aqui ó, de ser tocado pelo mover do Espírito Santo. Um exemplo é você sentir o Espírito Santo. Eu me lembro que, quando eu estava ainda na Igreja Católica Romana, e tocava os louvores, e eu sentia um gozo, que até então, eu nem sabia que o Espírito Santo era uma pessoa. Mas depois, eu tive o discernimento de entender que ali o Espírito Santo já estava se movendo na minha vida. Eu sentia o meu corpo se arrepiar, e esta é uma experiência que nós podemos viver, com o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Você sentir o seu corpo arrepiar, você sentir um gozo, sabe, uma alegria, ou você chorar de alegria, ou ainda você ter uma atitude, às vezes, ou um comportamento até meio esquisito, para as pessoas, mas não para Deus, e você cair, sendo movido pelo Espírito Santo. Então, nós sentimos a presença do Espírito Santo pertinho de nós. É uma experiência, que muitas pessoas têm. E em João, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, João 14, 17, está escrito assim, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós, ele estava falando com seus discípulos, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, aqui nós temos, na verdade, duas experiências distintas no mesmo versículo. Jesus falou do Espírito Santo habitando convosco. Qual é a ideia de alguém habitar com você, na sua casa? Sua esposa habita com você, seus filhos habitam com você, vocês compartilham ali no mesmo ambiente. E Jesus disse que o Espírito Santo, ele habitaria juntamente conosco. Mas ele também disse que ele estaria em vós. Note que o verbo estar aqui, está conjugado no futuro. Estará em vós. Isto porque o Senhor Jesus ainda não havia sido crucificado, ressuscitado e nem glorificado. Mas ele disse que o Espírito Santo viria, habitaria conosco e estaria em nós. Então, a primeira experiência que todos podem ter com o Espírito Santo, é de sentir esse mover do Espírito. Isto é glorioso, porque olha aqui para mim, você acredita, que até quem não é um cristão, ele pode ter essa experiência, de sentir o mover do Espírito no ambiente, de ser tocado pelo Espírito. Por exemplo, nós lemos em João 16,8. João 16,8. Jesus disse assim, quando ele, ele quem igreja? O Espírito Santo, quando ele vier, convencerá quem? O mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então vê, que o Espírito Santo, ele já está movendo em nossas vidas, como eu já disse, antes da nossa conversão. Foi o que Jesus disse, ele convencerá quem? O mundo, o mundo aqui, não está se referindo ao cosmos, está se referindo às pessoas. E o Espírito se moveria nas pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça e do juízo, como ele fez comigo, como ele fez com você, quando nós ainda éramos o quê? Pecadores, inimigos do Senhor. Então essa é a primeira experiência, comover do Espírito Santo, sentir a sua presença. E qualquer pessoa pode sentir, qualquer um. Não duvide. Não julgue a pessoa, talvez ele não é um evangélico, um cristão, ele professa até outra religião, fala, cara, eu senti algo diferente e tal, ou até mesmo uma pessoa que é de outra denominação, a pessoa fala, eu senti o Espírito Santo, você fica, ah, não, o Espírito Santo é só para o evangélico, para o cristão. Não, todos que buscam podem sentir. Agora há uma segunda experiência com o mover do Espírito Santo, que nós podemos desfrutar, que é ter o Espírito Santo movendo aonde? Dentro de nós. Agora não é ao nosso redor, não é nos tocando, mas é dentro de nós. Vamos reler João 14, 17, nós já lemos há pouco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e nós já falamos sobre isso, a experiência de alguém ser tocado de uma maneira exterior, mas agora a Bíblia fala, Jesus fala que Ele estará em vós. Agora veja bem, se a primeira experiência do mover do Espírito, qualquer ser humano pode viver, de ser tocado pelo Espírito, essa experiência de ter o privilégio do Espírito Santo, agora habitar dentro dEle, este é na verdade, ou esta é uma experiência que somente cristãos, lavados e remidos com o sangue de Cristo pode ter, só aqueles que realmente nasceram da água e do Espírito, pode ter essa experiência de ter o Espírito Santo habitando dentro dEle. um homem carnal, por mais religioso que ele seja, e olha aqui para mim, é possível sim, uma pessoa, entrar numa igreja evangélica, se batizar, começar a trabalhar na liderança da igreja, pregar o Evangelho, ainda assim, ser um cristão apenas carnal, alguém que não tem o Espírito Santo dentro dEle, é possível, porque essa experiência de termos o Espírito Santo se movendo dentro de nós, somente quando queridos, nós recebemos Jesus de verdade, só quando nós realmente temos um encontro de verdade com Jesus, então nós lemos aqui no texto, o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o Espírito Santo, o Espírito Santo é só para a igreja, é só para a noiva de Cristo, é só para o corpo de Cristo, são só para aqueles que foram de fato, lavados, remidos com o sangue do Senhor Jesus, agora veja bem, Jesus, é claro, é quem nos dá o Espírito Santo, Ele disse, Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, vamos ler João 7, João 7, versículo 37 ao 39, Amém? João 7, do versículo 37 ao 39, na NVI está escrito assim, no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a quem igreja? A mim, presta atenção, se alguém tem sede, venha a mim, Jesus disse, beba, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios, de água viva, agora olha só, Ele estava se referindo, a quem igreja? Ao Espírito Santo, que mais tarde, receberiam, quem receberia? Os que nele crescem, porque, até então, o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora, glorificado, então para nós termos, essa experiência gloriosa, da gente ter o mover, do Espírito Santo, dentro de nós, no nosso interior, transformando, o nosso comportamento, nossas atitudes, nós precisamos, nós precisamos, de Jesus, na verdade, nós precisamos, ir a Jesus, é o que o texto aqui, nos ensina, Jesus falou, se alguém tem sede, venha a mim, só Ele pode, dar a mim, e a você, essa experiência, gloriosa, de termos, o Espírito Santo, se movendo, dentro de nós, e é interessante, que o texto termina, dizendo, que, até, até então, o Espírito, ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora, glorificado, olha aqui para mim, talvez nem todos, saibam, mas, no Antigo Testamento, até o momento, do dia de Pentecoste, né, morte, ressurreição, de Cristo, depois Assunção, e Ele depois, derramou a promessa, do Espírito Santo, em Atos 2, mas, olha aqui para mim, até então, ninguém tinha, o privilégio, de ter o Espírito Santo, permanentemente, na vida deles, sabia disso? No contexto, do Velho Testamento, queridos, o Espírito Santo, Ele se movia, temporariamente, na vida das pessoas, mas, propriamente, né, do povo judeu, que era o povo de Deus, na antiga aliança, e na verdade, esse mover, mesmo que, que temporal, do Espírito Santo, na vida da pessoa, presta atenção, era algo mais restrito, para reis, sacerdotes, e profetas, é claro que você tem, em algumas escrituras, do Antigo Testamento, o Espírito Santo, se movendo em pessoas comuns, como foi no caso, de Maria, de Isabel, e outros casos, mas, quem tinha esse privilégio, maior, de ter o Espírito Santo, se movendo, nele, através dele, eram mais, reis, profetas, e sacerdotes, não está aqui, no projetor, mas você pode anotar aí, por exemplo, em 1 Samuel 10, 10, está escrito, que o Espírito do Senhor, Ele, apoderou-se, de Saúl, o que significa dizer, que Ele não estava, em Saúl, só que, em 1 Samuel 16, 14, está escrito, que o Espírito Santo, Ele se retirou, de Saúl, e no contexto aqui, Ele se retirou, porque Saúl, havia pecado, e Ele continuava, com a vida de pecado, tolerando o pecado, mas também, é uma expressão, que você encontra, na vida de muitos outros, reis, profetas, por exemplo, 1 Samuel 16, 13, diz que o Espírito do Senhor, Ele também, se apoderou, de Davi, olha que coisa interessante, mas presta atenção, no Salmo, de número 51, do versículo 11, Davi, Ele orou, a Deus, dizendo, não retire de mim, o teu Espírito Santo, porque Davi, também havia pecado, com Batzeba, mas Davi, também sabia, que este privilégio, de ter o Espírito Santo, de uma maneira permanente, ainda não era, uma dádiva que eles, ou um privilégio, ou uma bênção, que eles podiam desfrutar, daí, olha aqui para mim, daí, por isso que Jesus disse, que muitos dos antigos, eles desejaram, viver um único dia, destes que nós vivemos, que é o tempo da graça, e eles não puderam, porque, queridos, se naquele tempo, eles não podiam, desfrutar, da presença do Espírito Santo, Santo dentro deles, hoje nós podemos, amém? Hoje é um privilégio, de todos nós, naquele tempo, no contexto, do Velho Testamento, a expiação, pelo pecado, era o quê? Não era permanente, então, então, naquele tempo, a expiação do pecado, no Antigo Testamento, era algo mais temporal, provisório, por isso que, quando se sacrificava ali, presta atenção, um animal, principalmente, no dia da expiação, era para fazer memória, ao pecado, mas um sangue, como diz o escritor, aos hebreus, sangue de animal, e nós estamos estudando, hebreus aqui no Ita, Sangue de touro, sangue de carneiro, sangue de bezerro, não podia, remover o pecado, permanentemente, das pessoas, e por isso, que eles também, não tinham, esse privilégio, de ter o Espírito, habitando dentro deles, o mover do Espírito dentro, mas, olha o que está escrito, queridos, em Hebreus 9, versículo 12, Hebreus 9, 12, na NVT, dá mais clareza, que é o texto, diz assim, com o seu próprio sangue, se referindo a Jesus, e não com o sangue, de bodes e bezerros, Ele entrou, no lugar Santíssimo, de uma vez por todas, e garantiu o quê? Redenção, Eterna, Aleluia, Então, hoje, nós, gozamos do privilégio, de termos o Espírito de Deus, se movendo, queridos, dia após dia, dentro de nós, Ele não mais habita entre nós, agora Ele está dentro de nós, e essa é a segunda experiência, que nós todos, como cristãos, podemos ter, o Espírito, se movendo, dentro de nós, mas há uma terceira experiência, muito gloriosa, que nós também podemos ter, como ver, do Espírito, muito obrigado, pastor, e essa experiência, olha só, é ser cheio, é ser, revestido, da unção, do Espírito Santo, agora um fato interessante, olha aqui para mim, um fato interessante, nós como cristãos, irmãos, nós não podemos, ter mais o Espírito Santo, hoje, do que, por exemplo, nós tivemos, no dia da nossa conversão, porque o Espírito Santo, Ele é o quê? Ele é uma, pessoa, olha aqui para mim, o Espírito Santo, não é uma força, Ele não é um poder, Ele não é uma influência, Ele é uma pessoa, então, a pessoa, aquele que, recebeu Jesus, verdadeiramente, abriu o coração, quebrantou o coração, reconheceu, que é um pecador, se arrependeu, e recebeu Jesus, presta atenção, o Espírito Santo, Ele veio habitar, naquela vida, e hoje, Ele não tem mais, o Espírito Santo, do que, Ele tinha, quando recebeu Jesus, agora, veja bem, se por um lado, não podemos ter, mais o Espírito Santo, hoje, do que ontem, do que no dia da conversão, nós podemos ser, mais cheios, da unção, do Espírito, hoje, do que nós fomos ontem, porque isto sim, pode ser, gradativo, na vida, de um cristão, a salvação, é pela graça, Jesus conquistou, por nós, naquela cruz, e a Bíblia fala, que Ele deu o Espírito Santo, gratuitamente, a todos nós, agora, olha aqui, a unção, do Espírito, o mover, do Espírito, dentro de nós, o transbordar, do Espírito, o revestimento, do Espírito, isto queridos, nós precisamos buscar, eu sei que muitos, não gostam dessa palavra, mas tem que pagar o preço, tem que orar, tem que cultivar, um relacionamento, com Deus, porque a pergunta é, e não precisa responder, porque não é nenhuma pegadinha, não quero aqui, constranger ninguém, mas a grande pergunta é, tem cristão, nascido de novo, que tem, mais o Espírito Santo, do que outro, não tem, eu não tenho, mais o Espírito Santo, do que você, você não tem, mais o Espírito Santo, do que o seu vizinho, se de fato, nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele habita em cada um, de nós, agora, a outra pergunta é, tem cristão, que tem mais, um são, do Espírito, na sua vida, do que outro, qual que é a resposta? sim, porquê? porque este busca mais do que o outro, este ora mais do que o outro, este lê a Bíblia mais do que o outro, este se santifica mais do que o outro, este jejua mais do que o outro, quantos me entendem? vamos ver isso na Bíblia, João 20, versículo 21, está escrito assim, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu, vos envio a vós, e havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito, Santo, Jesus estava dizendo isto para quem queridos? para os seus discípulos, ele assoprou sobre os seus discípulos, o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo? sim ou não? receberam, se Jesus falou receba, porque eles receberam, agora, eles foram revestidos, eles foram apoderados, eles foram transbordantes, eles foram batizados do Espírito, naquele momento? não, você pode ler depois na tua Bíblia, em Lucas 24, versículo 49, que Jesus disse, ficar em Jerusalém, até que do alto, sejais revestidos, de poder, havia uma experiência, mais nobre, e eu não digo mais nobre, queridos, menosprezando, a segunda experiência, de quem já nasceu de novo, e tem o Espírito Santo, porque é isso que nos salva, é a presença do Espírito em nós, não é o revestimento do Espírito, mas é a presença do Espírito, quantos me entendem? Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele fala que, quem não tem o Espírito Santo, este tal não é de Deus, ele não diz, quem não é revestido, quem não é batizado com o Espírito, não é de Deus, não, ele só fala, quem não tem o Espírito, porque tem muita gente, que tem o Espírito, mas ainda não teve, essa terceira experiência, de ser batizado, de ser revestido, de ser transbordado, com a unção do Espírito, mas agora, vamos ver o que aconteceu, em Atos capítulo 2, é uma passagem, muito conhecida, estou quase terminando aqui, Atos 2, do versículo 1 ao 4, amém? ao cumprir-se, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som, como de um vento, impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas, entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma, sobre cada um deles, agora o que está escrito, queridos? Todos, ficaram, cheios, plenos, do Espírito Santo, e passaram a falar, em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia, que, falasse, esta, foi a experiência, do Pentecostes, que depois desta, muitas milhares, tem acontecido, com milhões de cristãos, agora, olha aqui para mim, irmãos, essa experiência, que nós estamos lendo aqui, de Atos 2, ela não aconteceu, casualmente, tipo assim, eles estavam ali, brincando, contando piadinha, assistindo o seriado, e aí o Espírito Santo, não, o que eles estavam fazendo, alguém sabe? Orando, já faziam dez dias, que eles estavam orando, buscando a promessa, do revestimento, porque tem gente, que quer ser, batizado com o Espírito Santo, revestido com o Espírito Santo, quer receber dons, do Espírito Santo, mas acha, que vai receber isto, assistindo o seriado, e nada contra, você ter o teu momento, de lazer, por favor, mas querido, é uma promessa, para todos nós, mas nós precisamos, realmente, buscar essa experiência, e é claro, que se vocês estão aqui, numa noite como esta, que não são todos, que apreciam, buscar pela presença do Espírito, é que você quer isso, na sua vida, você não quer apenas, ser cheio, revestido, batizado, mas você quer, cada dia, ser mais cheio, porque eu quero concluir, quero concluir aqui, te ensinando, algo importante, sobre esta, terceira experiência, do mover, do Espírito Santo, em nós, porque, presta atenção, ser cheio, do Espírito, ser cheio, da unção, do Espírito, irmãos, é uma experiência, contínua, fazendo uma analogia, bem simples, é como um veículo, você abastece ele, e você anda, depende o tanto, de quilometragem, que você roda no dia, no outro dia, você tem que, abastecer de novo, e você sabe, que o Espírito Santo, é assim, todos os dias, querido, precisamos ir, a Jesus, para quê? para sermos, cheios do Espírito Santo, por exemplo, você começa o teu dia, com oração, lendo Bíblia, e buscando, assim como eu também, procuro, só que chega, no final do dia, o tanque, já se esvaziou, eu usei aquela unção, aquela graça, para mim, relacionar-me com as pessoas, para mim, não magoar ninguém, para mim pregar, para mim trabalhar na unção, só que no outro dia, o que eu preciso fazer, com o meu tanque? Enchê-lo, me revestir novamente, quantos me entendem? Você quer um exemplo, bíblico, um exemplo bíblico, disto? Atos 4, versículo 8, está escrito assim, só na parte A ali, então Pedro cheio, do Espírito Santo, depois você pode ler, na tua casa, que o contexto aqui, fala de Pedro, testemunhando, diante do Sinédrio, a Bíblia fala, que ele estava, cheio, do Espírito Santo, agora, é interessante, que no mesmo contexto, depois de Pedro, e João, serem, ameaçados, pelos sacerdotes, pelos fariseus, a Bíblia fala, que eles, são soltos, da prisão, pelos líderes religiosos, e eles fazem o quê? Eles vão orar, eles vão, orar, por quê? Porque a Bíblia fala aqui, que eles estavam o quê? Cheios do quê? Do Espírito Santo, mas eles testemunharam, diante dos, dos líderes religiosos, com muito poder, é por isso que você lê, no livro de Atos, que os apóstolos, eles davam testemunho, da ressurreição de Jesus, com muito poder, com muito poder, com muito poder, só que aí, a unção, ela vai indo, eu estou pregando aqui, e eu espero, pela misericórdia de Jesus, que eu esteja fazendo, na unção do Espírito, mas a unção, ela vai indo, com a palavra, eu vou evangelizar, a unção está indo, eu estou aconselhando, a unção está sendo liberado, agora, olha que interessante, olha o que acontece, queridos, no mesmo contexto, do capítulo 4, versículo 31, e tendo orado, então, eles são soltos ali, pelos líderes religiosos, eles vão orar, e tendo orado, moveu-se o lugar, em que estavam reunidos, e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo, e anunciavam, com ousadia, a palavra, mas espera aí, como assim, foram cheios do Espírito Santo, eles já não estavam cheios, nós não lemos agora, há pouquinho, no mesmo contexto, que, versículo 8, que eles já estavam cheios do Espírito, pois é, mas como eu disse, a unção, que eles tinham, já foi liberada, pelo Espírito, no discurso, testemunhando, trabalhando, agora, eles vão se revestir, novamente, com a unção do Espírito, o Espírito, estava dentro deles, mas eles estavam, ali ó, se enchendo, se enchendo, irmãos, olha aqui para mim, quantos estão entendendo, a palavra, espero, porque eu já estou concluindo, mas olha aqui para mim, olha, amados irmãos, não dá para dizer, que uma pessoa, que prega, que canta, uma pessoa, que ensina, que serve, no mover, na unção, do Espírito Santo, orando, se consagrando, diariamente, o resultado, é o mesmo, do que aquele, que não busca, do que aquele, que não ora, do que aquele, que não tem, intimidade com Deus, não dá para dizer, que é o mesmo, como disse, um dos antigos, eu não sei, o que é unção, mas ele fala, eu sei, o que é pregar, sem unção, eu não sei, o que é unção, mas eu sei, que é uma pessoa, cantar, sem unção, eu não sei, o que é unção, mas eu sei, que é uma pessoa, ensinar, sem unção, há uma frase, que diz que, um ministro que vai para um culto, sem antes se revestir, é como um jogador de futebol, que vai para o jogo sem aquecer, e eu quero encerrar aqui, dizendo para vocês irmãos, que definitivamente, nós precisamos aprender isso, o derramamento do Espírito Santo, ele é condicionado a nossa busca, a nossa vida com Deus, e sabe, não há nada melhor, do que a gente andar na unção, trabalhar na unção, discipular na unção, ir dormir debaixo da unção, acordar debaixo da unção, e essa experiência que eu quero que o Espírito Santo leva você, eu, nós temos aqui, nós juntos temos aqui nesta noite, você recebe essa palavra? Eu gostaria que você se colocasse de pé nesse momento, antes de eu pedir para soltar alguns louvores, olha, francamente irmãos, francamente, eu prefiro mil vezes o louvor tocado aqui no altar, do que ele tocado, né, é, num CD ou de outra maneira, mas, deixa eu dizer algo para você, é até bom as vezes acontecer isso, por conta até dos ministros também, ter essa oportunidade de buscar, de se quebrantar, mas, o que você tem que entender é assim, o Espírito Santo, ele não precisa, nem Deus está aqui pregando, o que ele precisa é dos nossos corações quebrantados, então, são nove horas agora em ponto, nove e um, e nós vamos tirar um tempo adorando, e eu gostaria que você aproveitasse esse momento como você nunca aproveitou antes, para se quebrantar, e eu quero dizer para vocês, que não precisam ter medo do Espírito Santo, porque eu acredito que hoje o Espírito Santo vai batizar pessoas aqui nesse lugar, pessoas vão ser revestidas, não precisa ter medo, deixa o Espírito tomar a sua vida, pastor, está vindo línguas estranhas nos meus lábios, são umas línguas repartidas como fogo do dia de Pentecoste, que até hoje não terminou esse dia, deixa o Espírito Santo tocar a sua vida, eu vou pedir para o Arthur subir um pouquinho o volume do louvor, não se importe, é para que realmente você tenha a sua experiência, para buscá-lo, e eu vou deixar o Espírito Santo mover nesse lugar, por meio desses louvores, você tem liberdade para buscar, para adorar, o Espírito Santo está nesse lugar, pensa os teus olhos, aproveita esse momento, coloca a sua vida diante da presença dele nesse momento, e aí e aí e aí e aí Oh, 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 oh